Ah, que delícia! Vem, meu amigo, senta aí! Gente, que prazer ter você aqui no meu sofá. Como você tá, meu amor? Olha, eu vou te dar um papo reto legal. Contigo eu tô além do muito bem. Então eu tô em casa, tô com a minha irmã, que é uma mulher maravilhosa, cheia de luz, sabedoria. Eu vou te falar, gostosa pra caralho! Olha, eu quero saber como foi a sua infância lá na Cruzada São Sebastião. Pra quem não conhece a Cruzada de São Sebastião, é uma comunidade que fica ali no meio do Leblon, assim, da zona sul do Rio de Janeiro. E é ali que eu passei meus conflitos, foi ali que eu vi o que era preconceito e o que que era conceito. E aí eu fiz o meu. Eu quero mandar um beijo com muito amor pra todos os meus amigos da Cruzada, que é amigo de Jonathan também. Quando eu vou pra lá, eu me sinto assim, em casa, porque não fica... Ai, foto! O bom pai é tipo assim, Jojo é cria, cria, fica lá churrasquinho, a gente... E eu vou te falar, a última vez que eu cheguei lá na comunidade pra visitar a minha mãe, ela já tava... Eu fui passando na comunidade, todo mundo, Jojo tá lá no primeiro bloco, Jojo tá lá no primeiro bloco. Quando eu cheguei lá, os caras armaram um pagode pra ela na hora, churrasco pra ela na hora, tudo feito ali com uma hora boninha. Boni, boni, lara! E umas horas raras de cada hora! Tem que fazer uma pergunta! Ela merece! Ela merece! Ela merece! E antes de você virar ator, né, qual foram outras coisas que você trabalhou? Isso é engraçado, porque tipo assim, meus primeiros trabalhos ali era tipo, eu guardava carro, aí no carnaval minha família catava latinha, fui muito tempo boleiro de clube, mas na verdade, eu nunca trabalhei com nada a não ser arte. Minha primeira carteira assinada foi com a arte e depois que eu conheci a arte, filho! Nunca mais saiu! Nunca mais saiu! Você também canta, né, minha vida? Eu também canto! Eu me jogo na música! Gente! Aí eu não aguento ele não! Ele é mentido, cara! Quando começou sua relação com a televisão? Eu tava no cinema, eu fazia muito cinema, muito teatro, eu era tipo, rei do teatro e rei do cinema. Fiz uns 17 filmes, sabe? E aí fui fazer Páginas da Vida, foi meu primeiro contato com a televisão e minha gravação foi no Leblon, do lado da Cruzada. Então tava a minha comunidade toda me assistindo no meu primeiro personagem e logo que eu saí dali, o meu respeito para a minha comunidade virou um outro lugar, porque eu era o cara que passava na televisão. Nessa sua vida de televisão, você prefere ser vilão ou mocinho? O que você mais tem tesão em fazer? Se eu te falar legal, eu adoraria fazer um mocinho, mas até como vilão eu viro mocinho? Não, eu ainda fui a só mulher. Foi? Eu fui a mulher de Sabiá. Foi? Foi? Só pra relembrar aqui os velhos tempos. Sabiá, vem cá, quando que você vai mandar o dinheiro das crianças? Ah, papo reto legal, vocês tão muito problemática pro meu gosto, tá ligado? Problemática? O leite tá acabando, pô! Ainda bem que minha coroa me disse, papo reto negão, tu só arruma a mulher caoseira, culpado. Caoseira? Quando eu chegar no baile, vou tacar a mesa pro alto, eu vou quebrar tudo, pô! Uma coisa do Sabiá que é muito louca na minha vida, que foi o personagem que me deu condições de mudar a vida da minha família, foi tudo que eu lutei, que a minha mãe lutou pra que eu não fosse. E isso pra mim é muito marcante. É essa reflexão que eu queria deixar pro Brasil. Que o Sabiá não era só um bandido, não era só um traficante, ele era oriundo de um lugar que eu vim. Então eu acho que nem todo mundo que tá lá é um Sabiá, mas todo mundo que tá lá tem respeito, tem amor, tem carinho, trabalha. Então eu também pego tudo que ele me deu e estudo mais, me educo mais, pra que eu possa levar pros adolescentes, pras crianças, um caminho novo, cheio de luz, colorido, e que sim, com a fé, com o estudo, a gente pode ir além. Ai, gente, olha... Esse garoto me emociona porque... Amigo, você é muito foda. Cara, você sem palavras. E é verdade que você ficou sabendo que era adotado pela boca de uma vizinha? Sim. Fofoqueira, safada. Conta essa história. Quem que tá se metendo de contar coisa, cara? Na verdade, tipo assim, eu tinha 16 anos, e aí eu tava com os amigos meus conversando na porta de uma vizinha minha. E aí ela começou, sai daqui, sai daqui. Meus amigos moravam na Selva de Prédio. Tipo assim, era playboy, pai. Ela falou assim, tá com esses playboys aqui na minha porta? Falei, quem é isso, tia? Teu filho também fica lá na minha porta, minha mãe não faz assim com ele? Ela, mas meu filho já tá na vida. E você? Nem sabe que vida tu tem? Falei, como assim? Tu sabe quem é teu pai? Sabe quem é tua mãe? Eu falei, como assim? Às vezes, ô porra. A vida me afronta o tempo todo. Mas a única coisa que eu tenho pra ela é amor. É respeito, é tudo que eu recebi. Então eu não consigo ficar mais brigando, lutando, dando tapa. Onde o que me alimenta é um abraço. Ai, gente! Eu te amo! Você é foda, você é foda. Um prazer ter você aqui no meu programa, cara. Você é luz. Nós somos. Mas é porque é indignante, gente. Acho que as pessoas não têm o direito de interferir na vida de ninguém. E aí a sua mãe te abraçou, te contou tudo. Então, acho que, na verdade, ela foi até importante pra minha história. Porque foi ali que eu descobri, de fato, o quanto aquela mulher é um anjo na minha vida. Eu podia estar em qualquer lugar. Mas olha onde eu tô, graças à mãe e ao pai que eu tenho. Tchau. E aí